Word Supreme no boot, ela acha um nojo Nigga igual Fifty, sente, sou Messi do jogo Sem perguntar pras amigas se o nego tem um molho Quanto lobos no meu bolso, me sinto estiloso Só tem duas opções, com o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem homem pra falar, mas ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bo, 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 Bo Mataria É só beat clássico, isso dá pra ver Depois que eu te bater, essa surra também vai ser Pois o beat pode até ser do cara que é bandoleiro Só que você é um alvo, eu tô com flow de pistoleiro Pouco acima que eu tenho pra te mandar Na verdade são muitas ideias que na mente vem passar Coisa que você nunca vai assimilar Mesmo olhando no meu olho eu vejo que você não consegue enxergar A magia do freestyle, o sentimento no detalhe Tudo que eu rimo você sente até em braile Não importa se a gente rima de noite ou de dia A gente faz o verso, é sempre sem hipocrisia É sempre a gente assim, você no que é maduro É nóis no sol, é nóis na chuva, é nóis no claro, é no escuro E você não, porque da rima tá sumido E toda vez que me trompa eu garanto que sai abatido Eu não saio abatido, porque agora vou calar nesse menininho É melhor você ficar de cantinho Sua derrota é em braile seu otário É pontinho por pontinho E hoje você apanha Sabe por que na base você aqui é ruim? Você não é bandoleiro, sua cara é de pandeiro Mas eu sou mais pagodeiro, você é só um bandolim Então chama o seu bando aqui contra mim Que não vá arrumar nada porque vocês são só ruim Por isso que pra mim você é fraude A sua é tão clássica que vão achar que nós tá num arcade É melhor você jogar bicha na máquina Porque rima é lástima, eu posso cair a lágrima Porque aqui eu tô na pista, o meu freestyle tem magia Quando eu rima eu me sinto um renascentista E tô com sempre o mago que ele chegou Ensinando rima e flow E decretando seu show Por isso que você até tentou Né bro, só parou Porque agora o Young Geek te brecou Fechou Vamos na votação então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Diferentemente o barulho pra quem gostou das imagens Young Geek Young Geek E tudo que vai Opa Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E quem gostou do poissonário, tá vendo o Lula forgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ele tá botando o paracelo e fez o barato a meter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Opa 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 Aê Aê Esse beat é clássico perfeito para mandar um freestyle Eu não sou papadoc, mas me sinto e entmale Só pra te provar que eu não tô na 3 on 3 Eu tô na Itaquera mostrando ser MC Provando qual que é a essência do MC Do Young Geek O que te faz fugir daqui? Porque pra mim você é um frango Você não é pistoleiro Se eu soco a pistola, saco na perna, faz dançar tango Então é melhor você ir vazando meu mano Porque rima boa você não tá articulando Você pode tentar ter os seus planos, mas eu trago danos Então prazer porque eu sou a data do ano ou do século Quando eu rimo você fica incrédulo Até porque sua rima é muito falsa Sabe por que mano? Eu vou bater nesses MC que vem contra mim Mas só paga de mala sem alça E eu realço Por isso que agora na batalha mano eu não calço Você não é sambista, você é um MC Só que agora eu vou te mostrar o conceito do que é style free Não é questão de pãozinho meu parceiro Eu te ataco Acende seu ponto cego Minha rima é seu ponto fraco Fechou? Eu faço verso na instrumental Quando eu rimo com você Vai ser um ponto final Isso não é um arcade Porque agora é take easy Sai do play out e o jogo é no hard mas será no easy Fechou? E é dessa forma você não tem nível médio Seu nível super alto pra mim é intermédio Nunca que eu ative a expectativa Por isso mesmo que eu tô sempre nessa ativa Eu sei que o jogo é feito pra jogar Só que eu vou te matar no pico de God of War Porque você é um deus e eu vou te expulsar do Olimpo Me nomeia de creito Por isso eu sou sucinto Você sabe que o rap eu já sinto Desde quando eu rimava lá no 65 Mas independente isso não é samba Vai apanhar a luz do sol Bro faz sol Uuuu Fechou, fechou, fechou Parafeita, abatona Uuuu Ae família, por hoje de quem começou barulho para quem gostou das imas de Young Uuuu Barulho para quem gostou das imas de D.D. Vai Uuuu Para o Depay rapaziada Uuuu Vivenciando tudo que os bico nunca esperou Fazendo esse capitão girar só com meu vinho Fazendo tudo isso acontecer